Eu tô muito ansioso pro Diablo 4, aí eu não aguentei, mano, baixei o Diablo 3 aqui de novo, aproveitei que tá na temporada 27 E, mano, eu não imagino nada do jogo, foi muito legal, eu criei um personagem novo, né, eu tinha jogado em console, co-op, tal, então eu criei um personagem novo Comecei aí do zero com um bárbaro personagem esse que eu normalmente não jogo E, cara, eu tô aqui me divertindo, felizão, enquanto eu vou trocar um pouquinho de ideia com vocês sobre algumas coisas do Diablo 4 Que estão comentando aí, não tem nenhum vazamento, pelo menos das minhas fontes aí do que eu olho e tal Mas a gente tem algumas informações interessantes, algumas coisas bem legais Saíram alguns vídeos de... opa, beleza, eu tô fazendo uma fenda de Nathalem aqui enquanto a gente vai trocando ideia, tá? E saíram algumas novidadezinhas aí de leve, então a gente tem, por exemplo, um vídeo mostrando um pouco da desenvolvedora De uma das desenvolvedoras do jogo que entrou esse ano E eles estão começando a fazer um trabalho de marketing desde o mais amplo até o mais curto, né, até o mais restrito Até a galera que realmente quer se envolver um pouco mais com a história do desenvolvimento do jogo Tá sendo bem legal de acompanhar, né, tá sendo bem legal de ficar nessa ansiedade, mas, né, tá difícil de aguentar aí Então eu decidi pegar aqui um... criar um personagemzinho no Diablo 3 Também devo jogar o Reforged 2 de novo, eu tô jogando mais em off, tô jogando um pouquinho, não tô jogando muito não É só o suficiente pra lembrar algumas coisas da campanha que eu tinha esquecido e tudo mais, né? Bom, o que que tem, o que que estão falando por aí, né, o que temos de comentário? Aparentemente estamos com uma beta bem próxima, viu, senhores? É isso mesmo Previsões por aí, tá? Entre cálculos, palpites, chutes, tá todo mundo acreditando que entre novembro e dezembro Aliás, entre novembro, dezembro e janeiro teremos uma beta do jogo Que deve antecipar por pouco tempo o lançamento do game, tá? Essa vai ser uma beta com o jogo praticamente completo Sim, vai ter muita coisa Então apesar de ser um teste, vai ser uma beta com bastante conteúdo Conteúdo esse que vai ter até endgame do jogo, tá? Então a gente possivelmente aí vai ter até um pouquinho do endgame aí Pra explorar o mundo aberto do jogo e brincar um pouquinho já e montar algumas builds Espero que eles sejam inteligentes no caminho de desenvolvimento desse conteúdo, né? E que faça a gente não só secar o conteúdo do jogo ali na beta Até porque é um jogo que vai ter pvp Mas que também tenha um pouquinho aí do... Algum motivo pra gente jogar a beta, né? E ficar curioso pra ir pro jogo final, né? Porque afinal de contas a gente sabe que quando um jogo tem elementos como pvp Cara, eu usei minha ult no momento erradíssimo Mas eu acho que eu vou pegar o Mandíbula Sangrenta Ai, errei o salto Mas eu vou pegar o Mandíbula Sangrenta mesmo assim Esse jogo tá... Ele pausa o Mandíbula? Pausa Sabe por que eu fiz pra pausar só? Porque eu quase esqueci do recadinho que é muito importante Que esse vídeo é patrocinado pela Codashop Sim, mano Pra você que tá jogando Diablo Immortal aí É bom lembrar que tem como fazer recarga de Diablo Immortal Direto pelo site da Codashop Que é rápido, seguro e confiável, tá bom, mano? Você consegue fazer o seu login direto aqui pela sua Battle.net E fazer a sua recarga no Diablo Immortal Você é fã do Diablo Immortal Mas também tem vários outros jogos Como por exemplo, Cashback no Apex Legends No PUBG Mobile Nos seus aplicativos favoritos do Xbox Game Pass Que eu vou continuar agora falando um pouquinho também Sobre Xbox Game Pass Porque tem a ver com o Diablo em breve aqui também E várias outras promoções, certo? Aqui em cima tem algumas coisinhas E também os seus aplicativos favoritos estão aqui Playstation, Xbox Até mesmo Tinder, né? Pô, você quer achar um duo Aí o Tinder às vezes é o lugar que você vai achar esse duo, né? Qual o pessoal coloca no dia? Eu não sei, gente Eu não usei Tinder O pessoal coloca no Tinder Assim, gamer Pode colocar Tinder Que joga, que é gamer no Tinder Eu não sei Mas enfim Tudo aqui na Codashop Rápido, seguro e confiável O meu link está no topo da descrição, certo? E vamos voltar Pra gameplayzinha aqui Sou do Diablin Enfim, manos Então, tá sendo bem legal Aliás, obrigado Codashop Vocês são incríveis, tá? Enfim, manos Então Eu estou Olha aí Fiz uma fenda Show Vamos lá falar com o Orek Na cidade Mas assim Então eu estou brincando aqui Estou dando uma Mano, estou correndo de leve Estou fazendo uma brincadeirinha Como eu falei, né? Eu nem consegui vincular as contas Então eu perdi a maior parte dos meus Do meu progresso antigo, né? Mas cara Eu tinha de fato É... Eu tinha feito a história do jogo, né? Eu tinha testado algumas coisas Mas eu joguei muito pouco, cara É muito assustador, né? Então eu estou Estou voltando aqui Eu lembrava bem da história As coisas estão bem frescas na minha mente Assim, mas de fato Eu perdi bastante coisa É... Da experiência do Diablo Sabe? Eu fiquei até um pouco chateado Mas enfim, voltei Estou criando alguns novos personagens Estou explorando um pouquinho Ainda mais de novo O Diablo 3 aí E até o reforge de... Eu acho que eu vou jogar de novo Porque aí está uma história Que eu lembro de pouquíssimo Está lembrando pouquíssimo Assim, né? Eu já falei O Diablo 2 Eu zerei ele É... No Playstation, cara Então assim É uma doideira, né? Como as coisas mudam, né? Enfim Mas mano Mas está um belo jogo, tá? O Diablo 3 Eu já vou falar de Xbox Game Pass Porque agora está finalizando a venda Na verdade está Está meio travada Ainda mais está em vias De finalizar a venda do... Da Activision, né? Para... Da Activision Blizzard Para a Xbox, mano E... Dizem por aí Rolaram bastante boatos De que possivelmente veremos Diablo no Game Pass, né? Não se sabe ainda se o Diablo 4, né? Se ele sai na lata aí no Game Pass Mas pelo menos os Diablos clássicos aí Eles devem entrar no Game Pass em breve Isso vai ser bem legal Porque se eles entrarem no momento certo Ali um pouquinho antes do Diablo 4, né? Que depende também da finalização dessa compra Ela pode levar até anos ainda, né? É um processo muito difícil Ela tem que ser aprovada por cortes internacionais, né? Por conta do impacto do mercado dessa compra Mas se continuar no ritmo que está A gente talvez vai ter os Diablos aí clássicos também No Game Pass, quem sabe, né? Se os caras para quebrar tudo Não colocam também o Diablo 4 direto aí no Game Pass Eu acho um pouco mais improvável Até porque a gente já sabe aí Que apesar de ter bastante Bastante microtransações, né? A gente vai ter aí uma questão de De venda do jogo, né? Para render, né? Um jogo que está sendo produzido há 85 mil anos, né? Enfim, então assim O que a gente pode ver Nossa, eu preciso recalcular minha build aqui, cara Porque os desafios estão ficando um pouquinho mais complicados Do que eu estava esperando Mas enfim, então É bom A gente tem, assim Uma série de boas notícias Infelizmente Poucas novidades de gameplay em si, né? Infelizmente a gente não tem mais muito Do jogo Mas eu acho que em breve A próxima vez que a gente escutar Sobre Diablo 4 A gente vai ter Boas notícias, tá? Vou colocar até no close aqui Para a gente ver no detalhe, velho Sente Eu estou gostando, mano Eu não pesquisei build, tá? Na internet Para esse bárbaro, não Aliás, eu também nem cheguei, né? Eu preciso pegar os níveis de Paragon ainda Mas eu estou jogando muito pouquinho Então é bem possível Que eu não vá muito longe Nessa parada, não Mas eu estou De novo, confesso Me divertindo, né? Resgate a milícia De Valória Então a minha caçada é aqui Nesse andar mesmo Pelo jeito eu não tenho que sair ainda, não Vamos seguir explorando Mas eu estou empolgadão, mano Bastante coisa boa vindo Eu acho que a gente talvez Talvez tenhamos bons anos aí Com o Diablo E espero, né? Espero É a nossa expectativa Eu sei que a galera que está me seguindo aí Também está bem na ansiedade Fazer umas dungeonzinhas É uma coisa que eu não lembrava É o quanto que esse jogo é colorido Ele é bem colorido mesmo Eu lembrava mais ou menos Que eu achava ele colorido Mas hoje eu entendo muito mais, né? Aquela vibe Que o Diablo 4 mostra, né? De... De... Tanto o Reforged 2, né? O do Reforged já é bem mais, né? Bem mais Diablo mesmo E vamos ver se o... Se o 4 vem na mesma vibe também, né? Essa vibe mais assustadora Mais obscura É realmente o que eu estou esperando Para esse jogo Enfim Como eu falei, estou matando a minha vontadezinha Se algum de vocês aí jogar Diablo 3 Quiser depois me dar um toque aí Me adicionar a Battle.net Porque eu aceitaria uma forcinha pra... Apesar que eu estou indo na paz Estaria pra upar mais rápido do que eu estou indo Mas, mano Eu estou curtindo o game Estou curtindo Estou curtindo, está ligado? Já vamos apelar aqui, ó Já vou dar o grauzão aqui, ó Vamos Rasga eles Rasga, rasga Vamos salvar aqui o Miliciano de Valória Aqui, ó Tá lá Tá salvo Mais um nivelzinho Que jogo gostoso, cara Que jogo gostoso Montar a buildzinha Mano, está sendo bem legal E, cara, repito Estou gostando de jogar de Bárbaro, tá? Existe uma possibilidade aí Existe uma possibilidade de ser a minha classe no Diablo 4 É... É... No Diablo 3 não vai dar pra testar todos, né? Que vão ter no Diablo 4 Mas... Ainda assim, dá pra ter uma noçãozinha Eu gostei, mano Gostei da brincadeira aqui do Bárbaro É... Enfim, meus queridos É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal E acesse a Codashop aí no topo da descrição Certo? E a gente com certeza vai se falar muito mais É só pra manter vocês aí Também atualizados É... Porque como eu estou jogando O pessoal da Live Eu falo, como é na live, né? Eu estou jogando os caras Ah, mas por que você não joga em live? Eu estou jogando em off É a minha hora de relaxar, mano Hoje eu já trabalhei o dia inteiro Falei, não Não quero ficar de boa Mas é só pra também dar essa visão aí pra vocês, né? Se vocês saberem que... Que eu não esqueci vocês, tá? Ah... Mas é isso, mano Muito obrigado pelo carinho Estamos ansiosos juntos aí Ah... Pelo Diablo 4 E felizmente aí o Diablo 3 Está matando a minha ansiedade, cara Está dando uma... Para dar uma segurada gostosa No meu tempo off Estou aqui me divertindo É isso Tamo junto Um beijo Até a próxima É nóis Dá tchau, Babalu E tchau!